Muito bem, então vamos, a gente já compilou, vocês já viram que está tudo ok Então é o seguinte, muito bem, olha só Então o número 1 está recebendo, então, o conteúdo do TF número 1 do que eu digitei lá Agora vamos fazer a mesma coisa para o número 2, certo? Então o número 2 vai receber, então, o TF número 2 E agora, pessoal, a gente vai criar um resultado Que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o número 1 e vai somar com o número 2 Correto? Beleza, está pronto E agora, simplesmente, eu tenho que jogar para cá Eu tenho que jogar para dentro deste TF resultado, essa minha soma Então, TF, underline, resultado, ponto Até o momento a gente sempre usou o GET, né? Agora eu vou ter que usar o SET text Porque agora eu quero jogar um resultado Se tu simplesmente fizer isso aqui, ó Resultado, tá? Resultado, e tu compilar isso aqui Aqui, ó, vejo que deu um erro de incompatibilidades Aqui, ó, certo? Deu um erro aqui Porque são tipos incompatíveis Então, eu teria que usar o seguinte String.value.off Para mim converter para, tipo, texto Este meu resultado, tá ok? Aqui, ó, agora passou sem problema nenhum Tá? Ou tu poderia fazer assim, ó Isso aqui, até eu vou comentar isso aqui, ó Tá? Ou, né? Ou, deixa eu ficar... Ou fazer assim, ó Que, no caso, o resultado vai ser o mesmo Fazer dessa forma aqui Simplesmente colocar aqui Duas aspas e um mais aqui Agora vai funcionar da mesma forma Porque quando, se eu tiver aspas aqui na frente Ele concatena Então, aí vai funcionar sem problema nenhum Tanto é que compilou aqui, perfeito Tá? Então, agora vamos lá 10 e 5 Somar Aqui, ó 15 Perfeitamente Certo? 27 e 5 Vai dar 32 Veja, pessoal, que bacana que é isso aqui, né? Bacana e fácil, né? Tá? Então, é o seguinte Vamos copiar isso daqui E vamos implementar para os demais aqui também E depois Eu vou explicar um negocinho pra vocês Então, se for eu somar, faça isso Se for multiplicar Se for multiplicar Então, vai fazer tudo a mesma coisa Só que vai só mudar por sinal de vezes Se for o dividir Faça tudo a mesma coisa Só que vai dividir um pelo outro Tá? Se for o subtrair Vai fazer tudo a mesma coisa Só que ele vai, então Subtrair um pelo outro E vai mostrar o resultado Então, vamos compilar isso daqui E vamos executar Então, tá aqui, então Que agora Muda aqui, sei lá 40 e 40 e 10 Certo? Se eu mudar somar 50 Se eu mudar multiplicar 400 Se eu mudar subtrair Opa, subtrair Tá errado Tinha que ser 30 Vamos botar o dividir Peraí Somar é 50 Multiplicar é 400 Subtrair 4 Dividir também Deu 4 E Tá? Então, eu tô com No subtrair Tá com problema Ah, sim Aqui eu esqueci de colocar O menos no subtrair Então, vamos compilar agora E vamos executar Então, agora sim 50 por 2 Somar é 52 Multiplicar é 100 Subtrair é 48 Dividir é 25 Perfeito Eu tenho Estou com todos os meus cálculos Agora aqui Funcionando De forma Perfeita Certo? Beleza Então, agora Vamos fazer o seguinte Tudo isso aqui Está funcionando Vamos fazer Funcionar o botão Limpar E o botão Sair Tá? E depois a gente vai Eu vou explicar pra vocês Algumas características Então, se ação ocorrer Se ação Ponto GetSource Ocorrer Então, no botão Limpar Então, o que eu quero que ele faça Eu quero o pessoal Que ele limpe Esses dois campos Que eu digitei aqui Se eu botei aqui 10 5 Ao clicar no limpar Eu quero que ele limpe eles Então, isso aqui é muito simples Eu vou dizer que o meu TF Número 1 Ponto SetText Receba Vazio E a mesma coisa Pro TF Número 2 E a mesma coisa Pro resultado Pro número 2 E pro Resultado Muito bem Eu já vou fazer Funcionar isso aqui Vamos compilar Vamos executar Verão que então Se eu botar aqui então Os 50 E o 4 Somar Olha aqui Beleza Aí eu mando limpar Tchum Ele limpou E Beleza 100% né Bom, o que eu poderia fazer É o seguinte ainda pessoal Olha só que interessante Quando eu clicar no botão limpar Além de limpar Eu poderia fazer com que ele já Posicionasse o foco Nesse camarada aqui Aqui no meu TF Número 1 Vejo que toda vez que eu tenho Qualquer coisa aqui Quando eu mandar limpar Ele O cursor Eu teria que pegar o mouse E vir aqui E clicar aqui dentro Então vamos fazer Com que ele já faça isso Automaticamente Então eu vou dizer que o meu TF Underline Número 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 1 Ponto Request Fox Request Fox Tá aqui ele Então pessoal Esse request Fox O que ele vai fazer Então toda vez que você Clicar no botão limpar Ele limpa tudo E Posiciona o foco Então dentro desse campo aqui Então eu estou aqui Dez E Quatro Por exemplo Somou Multiplicou Mandou limpar Ele limpa tudo E posiciona Lá Certo Beleza Simples isso aqui Simples e bem bacana Bom Deixa eu ver aqui mais Aqui Uma coisa que a gente Poderia fazer também Se tonalizar bem Aqui que é importante Além da parte do foco Aqui é o seguinte Por exemplo Somar Resultado Resultado É uma coisa que Eu tenho os botões Somar Multiplicar Subter Dividir Resultado é uma coisa Que não pode ser alterado Imagina uma aplicação Em que alguém faz um cálculo E o cara sai para ir no banheiro E a pessoa vem aqui E altera esse resultado Aqui Bota aqui 20 Certo Então em vez de somar Dá 12 Bota aqui 14 E a pessoa volta E coloca esse valor Aqui por exemplo É só um Um exemplo Então é importante Você por exemplo Saber Que tu pode Pegar um determinado campo E deixar ele Por exemplo Inabilitado Então como é que eu faria Isso aqui Eu poderia dizer Então já de cara Aqui em cima Aqui em cima Já dizer Que aquele campo Vai ser Não vai ser Ativo Para a digitação Então vamos ver Em algum lugar Aqui Pode ser No próprio momento Que a gente Criou ele Aqui Onde é que está Aqui o nosso Tf resultado Então vamos dizer Que ele Tf underline Resultado Um ponto Tem um Set editable Tá E aqui a gente vai dizer Que ele não vai ser Um campo editável Tá Então vamos colocar aqui Não permite alterações No campo Muito bem Se tu compilar isso aqui E rodar ele Tá E tu fez qualquer coisa Aqui Olha aqui Olha só que interessante 3 Aqui ó Somar Vejo que está tudo funcionando Só que Tu tenta alterar qualquer coisa Que você não vai conseguir Ok Então tudo isso aqui Acaba te dando mais segurança Para a tua aplicação Né pessoal Né Certo Beleza Então até a próxima aula Tchau